Senhoras e senhores, Sintonia 14 no ar de volta, agora com o ar da graça para apresentar para vocês essa figura ilustre ao meu lado, ele filho, nascido e criado no distrito da Palmeirinha, hoje diretamente para o Sintonia 14, nós estamos falando deste singelo rapaz, Perereca, como você está Perereca, tudo beleza? Opa, tudo beleza, como você está também DJ Severino? Eu estou bem cara, melhor agora com você aqui na TV Araucária, fala para mim o seguinte, Perereca, todo mundo conhece por Perereca, mas a identidade verdadeira, o nome verdadeiro de Perereca? Rafael dos Santos da Paz? Rafael dos Santos da Paz, agora é o seguinte, eu estou sabendo nos bastidores aí, eu não sei se a gente pode falar aqui no horário, porque o apelido Perereca? Ah, esse não pode falar também no horário. Mas se vocês soubessem, vocês iam dar muita risada. Bom, Perereca é o seguinte, Perereca tem uma história na rádio, você trabalhava na rádio da Palmeirinha, né Perereca? Você começou a lidar com comunicação, né? Eu comecei na rádio Iniciativa FM, Palmeirinha, e me apaixonei nessa área da comunicação e estou aí, né? E agora é o seguinte, você se apaixonou tanto pela área de comunicação, que vai estrear no mês de maio agora um programa na Rádio Cacique, é isso? É isso mesmo, na Rádio Cacique, no mês de maio, o programa Pererecando com os ouvintes, é claro, com eu, Perereca, junto com você até as duas horas da tarde, todos os domingos. Vai ser a sobremesa do seu horário de almoço, vai ser o Perereca na Cacique? Vai ser a sobremesa do almoço. Nossa, vai ficar bagual o programa aí, vamos fechar a pauta essa semana, tudo vai ficar tudo bem bagual pra você ter aquele programa de domingão mesmo. É que você está com quantos anos, Perereca? Estou com 20 anos. E não é uma criança, ainda é um piá, meu Deus do céu. Me conta uma coisa, o que vai rolar nesse programa na Cacique? É claro, primeiro a participação de vocês, os ouvintes, e depois é claro aí os quadros que vamos inventar durante a semana, quadros novos. Você vai ver só na estreia do programa, antes. Até porque quadro velho só em móveis usados, né? É isso aí. E antes, não vai ter nada, é tudo segredo, é que nem você trabalhar com TV, é tudo segredo. Você não sabe o quadro que vai vir. É que nem os participantes do Big Brother, ninguém sabe quem vai entrar. Não, ninguém sabe. E agora me conta uma coisa, o projeto Perereca 2016 vai ser candidato a prefeito ou vereador da Palmeirinha? Ah, vereador. Vereador. Isso aí. Você acha que você faz quantos votos, cara? Ah, uns 600 votos. 600 votos, tá garantido. Tá eleito, então? Tá, tá bem eleito. Então daqui a uns tempos eu vou estar fazendo a entrevista aqui com o vereador Perereca. Se Deus quiser. Amém. Perereca, então é o seguinte, o programa vai ao ar aos domingos na Rádio Cacique, que horário? Dá uma às duas. Dá uma às duas. Isso aí. E o pessoal vai poder mandar mensagem, vai poder ligar? Você vai poder mandar mensagem pelo Facebook, Rafael de Santos da Paz, também ligar ao vivo na rádio, atenderei ao vivo ao telefone e também pode ligar ali, deixar o seu nominho, o seu abraço, o seu beijo, o seu recado pra quem você quiser no programa Pererecando com os Ouvintes. Pererecando com os Ouvintes vai estrear na Rádio Cacique no mês de maio. Então vamos fazer o seguinte agora, só o pessoal que tá em casa assistindo aqui, tem uma ideia de como vai ser a apresentação do programa, faz de conta que você tá no ar agora e tá começando o programa. Você vai anunciar, vai dar o seu alô, seu boa tarde, seu boa noite, vai anunciar a música, vai pedir pro povo ligar e tal, faz de conta aí. Agora é com o Pererecando na Cacique. É isso agora então pra você, agora na rádio Cacique AM, iniciando mais um programa de audiência do seu rádio brasileiro, o programa Pererecando com os Ouvintes. É claro, com eu, Perereca, atrás dos microfones, fazendo a sua companhia até as quatorze horas da tarde, a sobremesa do seu domingo. Agora vamos chamar ele, é, vamos chamar uma musiquinha antes da sua participação pelo Facebook, Rafael de Santos da Paz e também aí através do nosso telefone aqui da Rádio Cacique. Muito obrigado pra sua audiência e agora vem Loubete e Mende Roça pra você. É, 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 só eu faço o jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá fiada na pegada Mende Roça Aqui não é que a pegada Mende Roça Sei, hein, que você tá mal acompanhada E esse cabocla e se apala e não faz nada Te troca por amigos, te deixa dormir emborrada Sei, hein, caiu a ficha, você fez a escolha errada Longe de mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama marrotada Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher É, só eu faço o jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá fiada na pegada Mende Roça É, só eu faço o jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá fiada na pegada Mende Roça Eu sei, hein, que você tá mal acompanhada E esse cabocla e se apala e não faz nada Te troca por amigos, te deixa dormir emborrada Eu sei, caiu a ficha, você fez a escolha errada Longe de mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama marrotada Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher É, só eu faço o jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá fiada na pegada Mende Roça É, só eu faço o jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá fiada na pegada Mende Roça É, só eu faço o jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá fiada na pegada Mende Roça Muito bem, gente, tá aí? Você curtiu esse super clipe que o nosso amigo Perereca chamou aí, né? Na rádio, é claro, ele vai tocar a música Mas aqui ele chamou o clipe que nós estamos aqui no mundo da televisão, né? Loubé, Mende Roça, Perereca, sucesso pra você, meu cara, tudo de bom Que dê certo essa sua jornada aí E já tá feito convite também pra você Se você quiser apresentar um programa aí na TV Araucária Sucesso, cara, tudo de bom aí Sim, muito obrigado, DJ Severino Muito obrigado, espaço aqui na TV Araucária O programa Sintonia 14 está dando para mim E também, DJ, você todo sucesso Também para a sua equipe Também é um sucesso tremendo Porque esse programa já é um sucesso E se Deus quiser vai ser mais um sucesso em nossa região Muito obrigado, DJ Severino Muito obrigado, equipe TV Araucária Muito bem, gente, tá aí? Sintonia 14 E nós vamos estar no dia aí Dessa estreia, dessa inauguração Do programa do Perereca Lembrando que este programa aqui da TV Araucária Sintonia 14 É o único programa ao vivo Que parece gravado Mas que é gravado, mas é ao vivo Tá ok? Um grande abraço, já voltamos